Eu não sou perfeita. Ninguém nesse mundo é perfeito. Faça, depois melhore. O feito é melhor que o perfeito. Você só vai melhorar cada dia fazendo. Vou contar uma história para vocês rapidinho. Quando eu comecei a fazer a minha primeira especialização, eu nunca tinha pesquisado na vida. Eu fiz graduação em farmácia e eu nunca tinha feito pesquisa. Na época não existia, não exigia. E aí, eu terminei a faculdade e queria ficar livre. Falei, poxa vida, agora eu estou livre. Eu estou com o diploma na mão. Não preciso mais de estudar. Mal eu sabia que estudar é eterno. Estudar é eterno, Ana. E aí, eu comecei. Eu fiquei, gente, sem mentira nenhuma. Foram cinco anos na faculdade. E aí, cinco anos, eu precisei parar para entender que o conhecimento, ele se esgota. Sabia que o conhecimento se esgota? Eu me senti esgotada. Eu me senti analfabeta de novo. Cinco anos sem estudar. E aí, eu comecei a fazer pesquisa, fazer especialização. E a especialização, eu tinha que fazer a monografia. E era a distância. Olha como que esse mundo online é maravilhoso. Eu amo. Eu amo o ensino online, gente. Mas para quem tem disciplina, para quem não gosta de procrastinar, para quem não tem medo de errar. E aí, eu comecei a fazer a minha pesquisa da monografia, pesquisando sozinha. E quanto mais eu pesquisava, mais eu queria pesquisar. E um amigo meu, que eu encontrei, a gente acha, quando a gente quer, a gente acha. Deus manda os anjos para nós. E esse meu amigo, o professor Dr. Marcos Roberto Furlan, ele me ensinava online. Eu mandava, na época era Orkut, ou Mensage, Hotmail, sei lá. E ele me mandava, às vezes, por e-mail, a lista de plantas. Era plantas, tá? Que eu comecei. E aí, eu fazia as relações que ele pedia, respondia e mandava para ele. Enfim, quando estava para terminar o prazo, eu já tinha viajado tanto. Porque é assim, né? Você perde o foco. E aí, eu queria, eu queria uma semana, uma semana sem fazer nada. Não fazendo outras coisas, nem olhando para filho, marido, nada. Nem comer, porque eu queria terminar aquilo. E aí, gente, eu aprendi que não adianta. Você tem que conciliar as coisas. Eu não posso deixar de olhar para o meu filho, de falar que eu amo ele, de dar carinho para ele, cuidar do meu esposo, da minha casa, para fazer só o que eu acho importante. Do que eu preciso fazer ali naquele momento. Entendeu? Não que não seja importante, né? Mas eu falo assim, eu estou com aquela missão ali para cumprir. Eu vou deixar eles esperando uma semana. Uma semana. Não existe. A mesma coisa aconteceu no meu mestrado. Eu falei, senhor, eu precisava de um mês. Aí não era uma semana, era um mês. Eu precisava de um mês. Longe de tudo, de todos, para eu conseguir pensar melhor. Concentrar melhor na minha dissertação. Eu não vou dar conta, senhor. E agora, me ajuda. Gente, peça, tá? Peça ajuda, porque ele ajuda. Vinha cada ideia. Vinha cada ideia. E eu aprendi. Eu aprendi. Na minha dissertação de mestrado, que nós temos que invocar o Espírito Santo para que ele nos ilumine todos os dias. E essa live eu não preparei. Eu sabia do tema, coloquei essas sete ações que veio assim, inspirada agora à tarde. E falei, senhor, haja. É você. Ele fala por meio de nós. Ele fala por meio de vocês. Precisa começar. E aí, a chave, ela destrava e você, ó, vai embora. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.